Oi, crianças! Boa tarde! Tudo bem? Eu sou a educadora universitária Bárbara e hoje eu vim fazer um convite muito especial para vocês. E aí, vamos ler uma história comigo hoje? E o tema será O Leão e o Rato, de Exopo. Estava um leão a dormir quando dois ratinhos começaram a brincar em volta dele. E quando saltaram por cima dele, ele acordou furioso. O leão prendeu um dos ratinhos entre as suas patas e queria comê-lo. Mas o ratinho implorou tanto, tanto, tanto que o leão decidiu soltá-lo. Passando pouco tempo, o leão caiu numa rede, onde ficou preso sem poder usar toda a sua força. Então, o rato ouviu o rugido do leão lá de longe e foi correndo para poder ajudá-lo. O rato começou a roer a corda com toda a sua força, até conseguir soltar o senhor leão. Quando o leão se viu livre de perigo, em troca da boa ação do ratinho, eles viraram grandes amigos. Fim! Muito obrigada, crianças! Até semana que vem! Tchau, tchau!